Fala galera, começando mais um da Carvide Então já deixa o like, se inscreve no canal Marca o sininho pra receber as notificações E entra lá no Instagram pra ficar sabendo De tudo que tá rolando no canal Se quiser conversar comigo, é só mandar mensagem No direct do Instagram, que eu respondo Todo mundo, e a gente vai trocar ideia Tô aqui em São Paulo, a convite da MotorGrid, vim pra gravação Do MotorGrid, é um track Muito top E agora, a polícia veio aqui E o que que eles fizeram Botaram a polícia dentro dos carros, e tão andando com a polícia Na pista, lá vem O soldado, o sargento, o coranel Passou, passou Gente, gente Hoje, hoje a polícia vai entender Por que que a gente corre Hoje eles vão achar legal, vão achar graça Vão ver o tanto que é divertido Hoje é o dia, e aqui pode Nós tão na pista, ó lá Embicou os três O Renê errou Porra, Renê E agora vai vir os três Um do lado do outro Fecha essa porta aí, pelo amor de Jesus Fecha a porta do TT Que o Renê tá vindo Foi levar a porta junto Agora estão fazendo drag race Entrou terra no meu olho Que agora, qual que eu morri Já fizeram a primeira passada Eu tava conversando ali Porque eu sou descompromissado com as coisas Desculpa E agora eles vão fazer a segunda E eu juro que essa eu vou filmar Mas o resultado foi Foi legal Foi discutível Lá vem os dois TT RS E a MG GTR E a MG GTR Sumiu Na frente Mas não foi tanto assim não Na primeira o TT passou aqui Antes dela Na nossa frente E foi de novo Na largada lançada Lá vem eles Deu errado Alguém queimou Queimou a largada É E mais uma vez Alguém Uai a câmera É doido Eita E eu acho que Essa brincadeira Acabou Agora eles vão escolher mais outros carros Pra abastecer Pra abastecer o TT Escolher outro carro Vai dar uma brincada E aqui É assim que funciona Enquanto descansa Anda de Ferrari Vamos dar uma voltinha 430 Que barulho E agora Uma carinha Na Ferrari E aí E aí Estabilizador da câmera, fica louco! Vamos ver se ele joga! Estabilizador da câmera, fica louco! Que delícia! Joga de lado! Que delícia! 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 E agora eu vou dar a largada, estou aqui na minha e... vai! E lá, estão chegando de novo, olha a espirração Quem é o campeão? Quem é meu campeão? Meu campeão? É foda, é foda, é foda! Agora fala aqui, pode falar que estraga, pode falar que é ruim, mas ninguém aguenta Não tem essa, velho! Vamos ver, vamos ver Quem é o campeão? No Rolli Start, hein? Vai de novo, juro por Deus que eu não vou falar isso de... eu acho que eu dei uma vacilada no Rolli Vamos ver agora, passa pra cá E agora é a substituição? Olha, pisa no acelerador, esse carro é assim, tá programado pra 3,5 A hora que você pisa no freio e pisa no acelerador, ele vai a 3,8 e depois cai Então a hora que você ver que ele começar a levantar a camiseta, já pisa no acelerador Se não você sai e gira errado, tá bom, viu? E agora vai trocar, o Leone vai de GTR e o René vai de GTR E agora eles vão outra vez, o René vai na AMG e o Leone vai no GTR e eu vou deixar aqui no meio que eu quero fazer uma imagem diferente Vou deixar aqui no chão pra fazer uma imagem diferente, só que eu vou pôr mais pra trás Aí, ó, vou pegar os dois inteiro Ah, que coisa linda, ó E agora lá vou eu E estão de volta Eu acho que o René tirou o pé pro GTR ganhar Olha, saiu na imprensa que você tirou o pé pro GTR ganhar É real? É Olha como sai fogo, velho Pô, sai muito fogo pro escapamento, velho É mesmo? Tá que pariu Olha como fica o dono de um GTR após ganhar Ah, um drag race É, meu, deu o GTR Deu o GTR? Não é, meu Não dá No final das contas o GTR ganhou É um drag race honesto aqui, a gente já viu que é uma brincadeira Deu o GTR E agora chegou aqui a McLaren Olha que coisa maravilhosa 570S E chegou também outra laranjinha Uma M3 Fire Orange Tá vindo ali Inclusive Olha aí, olha aí Acabaram de chegar aqui E vão brincar também A M3 tava fazendo uns drift ali Dando uns zerinhos Fazendo umas loucuras E agora Vambora pra pista com Porque ainda tem Agora tamo indo ali Fazer drift na M3 Fire Orange E vamos ver como é que Ela se comp... Olha, e a água tá ligada ainda Que coisa boa E melhor que isso Eu quero ver como que o estabilizador da câmera vai ficar aqui agora Era chuva particular Chuva particular E agora eu vou filmar do lado de fora Porque é bonita, viu Imagem bonita Estabilizador Estabilizador tá meio tonto ainda Por causa das voltas Ele tá dando de lado Que coisa linda Ai, estabilizador Como é que tá loucão Ih, vambora Se não eu perco minha caravana 430 vai embora agora Abandonar a missão Que pariu Precisa disso não, meu E agora a McLaren tá dando umas passadas Dando uma divertida E lá vem ela Ah, já tirou o pé Já vai parar Eu vim correndo Mas não deu tempo de ver Vamos ver se a gente Dá uma volta nela hoje também Não sei se vai ser possível Mas quem sabe A gente não tem esse prazer De dar uma volta Mais acelerada de verdade Porque eu andei nela dentro da cidade E agora Quem sabe hoje eu não ando na pista Finalizando a primeira parte dos bastidores Porque já são uma hora da tarde Eu tô gravando desde as seis da manhã Então deve ter muita coisa já Então eu vou finalizar esse E já começar a segunda parte Porque senão vai ficar muito grande Então vamos pra segunda parte de gravação Deixa o like aí Se inscreve no canal E entra lá no canal da Motor Grid Se inscreve Deixa o like lá E comenta que veio pela CarVide E tudo mais E vamos embora Pra segunda parte Assiste aí Que provavelmente amanhã sai Eu acho Esse canal não tem programação Tchau Fui